Se alguém tinha alguma dúvida sobre as intenções do UFC com o brasileiro Edson Barbosa no peso pena, agora não há mais. Vamos lá, na estrela ele enfrentou o porradeiro havaiano Dan Ig, de 29 anos na época, depois foi casado com o nocauteador nigeriano Sodik Youssef, de 28 anos. O Barbosa só pegou o Ratchler finlandês Amirkane porque Youssef se lesionou perto da luta. Aí, na sequência, Shane Burgos, 29 anos e faixa preta do karateka Daniel Schumann. Pra completar, descobrimos ontem, graças à ESPN americana, que o Edson vai encontrar o georgiano Giga Shikadze no dia 28 de agosto, luta principal de Fortnite. Pra quem nunca ouviu falar, o Giga é o décimo do ranking em até 66kg, vizinho do Edson, que é o nono. Ele ainda não perdeu no Ultimate, são seis vitórias em seis lutas, com destaque absoluto pro desabamento do veteraníssimo Cub Swanson na última rodada. Pra quem não viu, com um minuto de luta, o Giga acertou uma canelada na linha de cintura, que gerou um impacto bizarro. Não é exagero meu, o estalo ouvido se assemelhou a um taco de baseball destruindo uma cadeira. É aí que vem o grande detalhe, o Giga, além de faixa preta de karate, fez carreira no kickboxing profissional. São 38 vitórias em 44 lutas com direito a 22 nocautes. Ele, inclusive, já foi finalista do GP dos Penas do Glory, né? Perdeu a final de 2017 pro americano Kevin Van Nostrandt, que é ex-campeão interino do maior torneio de trocação do mundo. Ou seja, é claro que o MMA tem as suas peculiaridades, mas se estamos falando de pedigree prévio, o Shikadzi é, de longe, o striker mais experiente da categoria. Ah, e o Giga tem 32 anos e o Edson 35, então qual é o padrão claro que vemos aqui? O UFC só joga na direção do brasileiro, no peso pena, um, strikers. Afinal, o Edson é um dos strikers mais dinâmicos, rápidos e agressivos de todo o MMA. Então essa combinação jamais vai gerar luta chata, é nitroglicerina na veia garantida, tanto que eles vão fazer uma luta principal. E dois, lutadores mais jovens e menos notórios. Ou seja, estão tentando usar o Edson mais velho e que já esteve exposto a caras como Habib Nurmagomedov, Tony Ferguson, Donald Cerrone e companhia, pra apresentar ao mundo a próxima geração de strikers. Se o brasileiro vence, ok, avança um cara notório. Se perde, geramos alguém com a moral de ter batido o Edson Barbosa em pé. E não há crime nenhum nisso, é apenas uma estratégia da empresa que ficou escancarada depois desse último casamento. No caso do Edson, o que estamos vendo recentemente é o que Ronaldo Jacaré já disse uma vez. Às vezes o leão mais novo também morre tentando matar o leão mais velho. Só que esse caso específico é espinhoso, porque além do Giga ser embaçadíssimo em pé, ele também vem da categoria de cima e ainda maior do que o Edson. O Georgiano tem 1,83m de altura e 1,90m de envergadura, batendo 66kg. Nessa divisão, ele só é menor do que Zabit Magomed Sharipov. Tem até aquele argumento de que o Edson já está mais adaptado para a trocação dentro do octógono. Mas quando a gente fala de um striker desse nível, que com 4 anos de idade já estava trocando, encarar de peito aberto no concurso de machês até alguém cair é complicado, é rolar demais os dados. Nesse cenário, o Edson nem seria favorito. Acho que aí até poderia ter um quê de Robert Whitaker vs. Israel Adesanya, um finalista de GP do Glory, striker de ofício, contra alguém muito bom na trocação para o MMA. Mas foco nessa última palavra, MMA, porque o Edson já está na modalidade há 12 anos. Nesse processo, ele virou faixa marrom de jiu-jitsu. Seu camp era com Frank Edgar e Ricardo Cachorrão. Por que não usar a seu favor tantos e tantos anos de jiu-jitsu e wrestling? O Giga só tem 5 anos de MMA, ele perdeu a estreia para o glorioso Gil Guardado, que botou ele para baixo em todos os rounds e conseguiu um tranquilo 30-27. Em 2018, ele tentou entrar no UFC pelo Dana White Contender Series. Não entrou porque foi finalizado pelo americano Austin Springer com o Mataleão. As duas primeiras vitórias do Giga no UFC foram contestáveis por decisões divididas. Por quê? Porque o Brandon Davis botou ele para baixo 3 vezes e o Jamal Emmerts 2. Considerem aí também que o Barbosa já botou para baixo Gilbert Melendez, Tony Ferguson e Paul Felder. Caras muito melhores, mais maduros na luta agarrada do que o Giga. Então não é como se o brasileiro se negasse a enveredar por esse caminho. No final das contas, é mais um desafio dificílimo contra alguém menos ranqueado. Aquele cenário de alto risco e baixa recompensa. Mas se ele estiver disposto a fazer o necessário pela vitória, lutar MMA mesmo, misturar as ações o máximo possível, confundir o adversário, botar o cara em situações desconfortáveis, né? Não jogar a estratégia janela fora. Para mim, Edson Barbosa ainda é ligeiramente favorito. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse casamento? Edson Barbosa versus Giga Shikaze. Interessante? Muito difícil? O UFC tá querendo sacanear o cara? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer às camisas do sexto round, né? Participar do nosso conteúdo, ajudar o canal a crescer e ter acesso à live dos membros, né? E a conteúdo exclusivo, considere virar membro clicando no botão azul aqui embaixo. Fechado? Ah, e não percam a resenha de ontem, né? Analisei todo o cenário para os brasileiros no UFC e cravei. Vicente Luque pode ser a nossa maior esperança. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima.